Confirmado no Inter da Itália, em Cria Chacoalha no mercado europeu e do Iro engrandece o olho com 28 milhões de reais perto do Corinthians, o Timão tem um grande percentual de jogadores e jornalistas detalham a negociação, confira. Salve torcedor do Timão, bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians hoje, mas antes eu peço para que você deixe seu like nesse vídeo e se você é torcedor de verdade e quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Timão, se inscreva no canal e ative no sininho todas as notificações para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Corinthians, bora para o vídeo. O Corinthians se prepara para o Majestoso, que pode garantir vaga na final da Copa do Brasil, porém, além do clássico decisivo que acontece nesta quarta-feira, o Timão também volta suas atenções para acompanhar um movimento no mercado europeu que pode garantir-lhe uma bolada milionária. Trata-se da transferência de um bezerro do Terrão Alvinegro, o lateral-esquerdo Carlos Augusto, que deu seus primeiros passos na base do Coringão e, após passagem pelo Monza da Itália, foi anunciado no Inter de Milão, da Itália, nesta terça-feira. As informações são do portal Meu Timão. Carlos Augusto chega a princípio por empréstimo, porém, o escopo do contrato aponta para objetivos que, caso sejam alcançados, o Inter terá de custear sua permanência definitiva. Os valores em caso de negociação, em caso de permanência, foram expostos pelos jornalistas Gianluca de Marzil e Fabrizio Romano. Se as metas forem cumpridas, o Inter pagará 13 milhões de euros, além dos bônus. A Sky Sports dá mais detalhes e refere que o negócio foi fechado por 12 milhões de euros, sendo 4,5 no empréstimo e 7,5 na compra. O Corinthians tem direito a 60% dos 9 milhões de euros de lucro que o Monza embolsar, ou seja, se Carlos Augusto ficar definitivamente no Inter, o Timão receberia algo em torno de 5,4 milhões de euros, a quantia que equivale a cerca de 28 milhões de reais. E aí, fiel? O Corinthians é favorito para garantir a vaga na final da Copa do Brasil? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente em Vai Corinthians! Assista a essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E aí, fiel?